Vinde, Espírito Consolador, vinde, Espírito Defensor, como necessito de Tua presença. Abraça-me e arrasta-me para dentro de Tua luz e de Teu calor, para que então a Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser vivida com largueza e profundidade em minha pobre vida. Escutemos com os ouvidos do coração o texto do Evangelho trazido por São Mateus, capítulo nono, dos versos nove a treze. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse, segue-me. Estava sentado diante de uma mesa que o distanciava de Jesus. Jesus estava do outro lado da mesa. Mateus estava fazendo os seus negócios, a sua profissão. E Jesus disse, segue-me. E Mateus levantou-se imediatamente e o seguiu, a ponto de ter feito um banquete em sua casa. Qual é a mesa que me distancia de Jesus Cristo? Qual é a distância que tenho com Jesus Cristo? O que está entre a minha pessoa e a pessoa de Jesus Cristo? Que tipo de mesa? A de Mateus era cobrador de impostos. E a minha mesa, qual é? O trabalho? As preocupações exageradas com o ter, com o poder. Uma vida absoluta, de vícios, de promiscuidade. Uma vida de jogos. Que tipo de mesa está me distanciando de Jesus Cristo? A ilusão de quando chegar a minha velhice. Então eu irei seguir Jesus? Qual é a mesa que me distancia de Jesus Cristo? E Jesus faz este mesmo convite que fez a Mateus independentemente do tipo de mesa, de situação que me separa dele. Vem e segue-me. E nós precisamos ter a mesma atitude de Mateus. Que não ficou dizendo espera um pouco, a semana que vem eu vou te seguir. Espera um pouco, deixa eu me formar primeiro. Espera um pouco, deixa eu ver meus netos. Espera um pouco, veja. Quantas vezes dizemos para Jesus espera um pouco. E este pouco nunca acaba. Porque terminamos não seguindo. Ou temos uma atitude igual a Mateus que imediatamente se levantou e seguiu. Ou então vamos permanecer em nossas mesas que nos distanciam de Jesus Cristo. Será que Jesus precisou passar uma semana, um mês na frente de Mateus para convidá-lo vem e segue-me, vem e segue-me. Ou fez uma única vez? Isto também temos que pensar. porque muitas vezes achamos até engraçadinho, bonitinho deixar Jesus bater, bater, bater. E vamos dizendo, agora não posso, espera um pouco. A experiência me diz que aquele que adia a resposta ao chamado que Deus lhe faz termina não respondendo, não vivendo e deixando a graça passar. Temo a graça que passa e não volta. Mateus levantou-se imediatamente, por isso hoje temos São Mateus apóstolo mártir e Ele está no céu porque teve coragem de levantar de sua mesa e seguir o Filho de Deus. Que Deus nos dê essa mesma coragem de sair dos nossos apegos, das nossas justificativas, das nossas omissões e que prontamente possamos seguir Jesus Cristo que nos chama vem e segue-me. Amém. Amém.